Diz o ditado que dá pra enganar as pessoas durante um tempo, mas não dá pra enganar a vida inteira. Pois foi só aparecer na extrema direita um candidato antissistema e outsider de verdade, que é o Pablo Marçal, que tem raízes reais, por exemplo, com o bolsocrentismo, pra direita institucional, que tava ali infiltrada dentro do bolsonarismo, mostrar suas garras, deixar cair suas máscaras e conspirar de todas as formas pra que o cara sequer possa ser candidato. Tá lá a mãozinha do seu Tarcísio, metendo o pau no cara, importando o Nicolas Ferreira, vários outros, Eduardo Bolsonaro, todos eles mostrando que estão com o candidato do Centrão, o Nunes. Pois é, até o Bolsonaro anunciou envergonhado que está apoiando o Nunes por conta de acordos. Que acordos? Quem faz acordo é a turma do sistemão. Pois é, gente. Por isso, a turma da extrema direita, raiz de verdade, que quer uma revolução antissistema, degringolou tudo pro lado do Pablo Marçal. E vocês sabem as críticas que eu tenho ao Pablo Marçal, ao seu comportamento, mas esse tipo de situação antidemocrática, de querer tirar candidato na marra, não deixar disputar, não deixar colocar suas ideias, por mais estapafúrdia que sejam, ela está errada. É o mesmo modelo que fizeram em 2018 pra impedir que o Lula participasse da eleição e o Bolsonaro pudesse vencer. Agora fazem com o Pablo Marçal. Pois é sempre essa direita subterrânea que usa sua mãozinha de gato. Essa ação, por exemplo, no MP, eles não colocaram com a mão do Nunes, chamaram a Tabata Amaral de canto e mandou o partido dela entrar com a ação. Porque é assim que funciona. A extrema direita finge que é limpinha, finge que é antissistema, mas está sempre ali sentada com o centrão. Lembra o Bolsonaro? Entregou o orçamento inteiro da nação na mão do Lira. E olha no que deu. Nem se reeleger conseguiu. Entregou a economia na mão do Paulo Guedes, que afundou a economia e foi o principal cabo eleitoral da derrota, mesmo que as pessoas insistam em falar que, olha, foi fraude. Foi nada, gente. Se o Bolsonaro tivesse honrado as raízes daquilo que se comprometeu com a população, lá atrás, quando ele ainda era aquele deputado baixo clero, defendendo um Brasil forte, realmente nacionalista, que defendesse suas instituições, seus patrimônios, ele não teria perdido. Mas chegou ali e ouviu o canto da sereia do mercado financeiro, pois o Paulo Guedes saiu derretendo o patrimônio do Brasil e deu no que deu. A inflação explodiu, a gente não tinha condição de melhorar de vida e a mesma coisa que está fazendo o seu preposto aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que só está vendendo o patrimônio de São Paulo, como fez com a Sabesp, muito abaixo do preço. E a conta vai aparecer, porque essa gente é do direitona tradicional, é do sistema. Pode até fazer um discursinho, de vez em quando, para agradar, como o Bolsonaro, que de vez em quando entra dentro de uma igreja evangélica, todo constrangido, mas você vê que ele não tem afinidade nenhuma. E é por isso que eles estão assustadíssimos com o Pablo Marçal. Não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes dentro desse modelo antissistema. O Pablo Marçal, goste dele ou não, ele é pastor de verdade. Ele defende suas teorias messiânicas de verdade. Ele é exemplo daquilo que ele professa. Ele é empreendedor de verdade, diferente do Bolsonaro, que a vida inteira, junto com a família, viveu pendurada nas tetas do Estado e não larga de jeito nenhum. Portanto, o Pablo Marçal, o bolsonarismo, esse que já se institucionalizou, que está mais centrão que o próprio centrão, ele está assustado, porque perceberam que o Pablo Marçal, ele representa muito mais os ideários dessas pessoas, que estão revoltadas com o sistema, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um personagem, mas as suas práticas nunca foram de acordo com aquilo que as pessoas esperavam. Por isso, tantas expectativas frustradas. É só lembrar que ele incitou o povo no 8 de janeiro, fez de tudo quanto é manobra, deixou o pessoal aí, dois meses acampado em porta de quartal, e na hora que ele sentiu que a coisa ia dar errado, pulou fora e deixou as pessoas se ferrarem no meio do caminho. E é por isso que essas pessoas não confiam mais no Bolsonaro, e estão confiando no Pablo Marçal. E é nosso dever, mesmo que não gostemos do Pablo Marçal, e eu sou um exemplo de achar que a maneira como ele conduz a coisa é vulgar, é desleixada. Eu defendo que ele tenha seu direito de ser candidato, diferente de você aí, extremista de direita, que fala tanto do Maduro, mas não está aí saindo para defender o direito do Pablo Marçal, continuar candidato sem essas manobras. Lógico, tem que respeitar as regras, ele sempre dá um jeitinho, como ele deu aí, mostrando o seu lado do empreendedor, criando um prêmio para quem fizesse cortes das falas dele, mas tudo bem, agora faz-se adequar a regra, dá uma multa, se continuar, aí sim tem questões mais severas, mas tem que parar com esse negócio de impedir as pessoas de falarem. Quer falar besteira? Fale. Agora, se você é um sujeito que quer ser prefeito da maior cidade do Brasil, terceiro maior orçamento, do Brasil, e você não consegue lidar com um sujeito que fala um monte de groselha, como é que você vai cuidar de uma cidade onde boa parte das pessoas são tão despolitizadas, incivilizadas, como o próprio Pablo Marçal? A gente tem que aprender a governar para todos, para aqueles que concordam com a gente, e para aqueles que discordam. E o maior exemplo dessa tipo de postura, e é por isso que está três vezes presidente, se candidatar uma quarta, vai ganhar de novo, é o presidente Lula, porque dialoga e conversa até com aqueles que os hostiliza, porque respeita as pessoas, tenta entender as pessoas, e é exatamente isso que a gente precisa ter a partir de agora. Portanto, extrema-direita bolsonarista institucional, esses deputadinhos que estão aí em seus carguinhos, seu Tarcísio, Nicolas e companhia, parem de conspirar contra a candidatura do cara, já fizeram ele sair por um partidinho inexpressivo, que nem tempo de TV tem, para só vocês aparecerem, mesmo assim não querem deixar o cara falar. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos sempre combater, com ideias, com propostas, esse sistemão, que sempre se traveste, seja de antissistema ou outro, mas que nunca quer deixar que novas lideranças surjam, quer sempre ficar fechado na panelinha, com a sua aparentada, com os seus amiguinhos, e toda vez que aparece um sujeito novo, uma liderança nova, gostemos dela ou não, como é o Pablo Marçal, eles se unem todos para tentar sabotar. Isso está errado. Isso não é democrático. E por mais que eu discorde do Pablo Marçal, ele tem direito de disputar essa eleição, como qualquer outro, como você que está aí do outro lado, caso estivesse se candidatado, também teria esse direito. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e você que se diz de extrema-direita, está na hora de você levantar sua bundinha da cadeira, e parar de falar amém para o Bolsonaro, e defender o direito do Marçal ser candidato, em vez de ficar passando pano para Tarcísio. Ou você está ganhando carguinho, ou está com esperança de ganhar um carguinho de vereadorzinho nessa eleição. Mostre seu verdadeiro caráter, se você é realmente um cara que quer um mundo diferente, ou se você é um cara que só está ali circulando para ver se arruma sua boquinha também.